Vou contar uma passagem Na vida de dois irmãos E vivia discutindo A respeito à religião José que era mais velho Tinha sua devoção Na hora dele deitar Fazia suas orações O seu irmão dorvalinho Falava dando risada Deixe de falar sozinho Isso não lhe adianta nada É melhor você dormir Pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono Pra escutar conversa piada Se você não acredita Não lhe ouviu acreditar E nunca mais se encontraram E os anos se passou O relógio desmanchado Na parede ali ficou Música Música Abriu para ver o que era Seu corpo estremeceu Dizia que a meia-noite Seu irmão José morreu Música 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 Música